Vamos lá, vamos continuar Ah, Orleans cresceu, já selecionei Portugal me denunciou Portugal, vai pra aquele lugar Ah, tá aqui Ano Arterist Ok, fica tranquila Portugal tá denunciando todo mundo Portugal foi feito pra isso, aparentemente Deixa eu dar uma olhada nessas unidades Aqui ainda estão se curando Que isso tá ok Você passei a vez Política, finalmente Adorarei com Renascença Mas eu acho que eu quero Exploração, não seria ruim Ah, eu quero Renascença Isso aqui também não seria ruim Piedade, pra um pouquinho mais de fé Também não seria ruim Eu acho que eu vou com Missões de Great Merchant Eu não costumo querer fazer Mercantilismo seria extraordinário Mas eu acho que o próximo Próxima vez que eu for pegar uma política Eu já vou ter na Era da Renascença Ahn Mas vamos tentar Por que não? Mercantilismo é extraordinário É, vamos aqui Vou tentar pegar mercantilismo Por que não? Isso que a gente pegou agora Não faz muito sentido Mas Mercantilismo é muito bom Você passa crossbond Você passa Você, meu amigo Vamos começar a Construir Isso aqui definitivamente Sempre 3.45 de fundo Falta aqui Isso aqui eu também tenho que travar Se é um cara livre Você vai ficar aqui Ok Ok Então você precisa crescer um pouco mais Porque está ok Eu vou passar uma estrada aqui agora Nesse exato momento Esse cara Eu vou vir pegar essas dies aqui Imediatamente Eu vou passar Você definitivamente Eu quero uma estrada aqui Enquanto isso Eu vou ter Uma sorte Ah Tomara De preferência um engenheiro Adoro engenheiros Cientistas também Não é ruim Você, meu amigo Eu quero, na verdade Uma estrada aqui Road Você Eu vou passar Como que está aqui Com Jerusalém Jerusalém Estamos bem Alguma coisa com fé Eu acho que eu já comprei Tudo que eu podia Ah Posso comprar catedrais agora Vim aqui em Paris Eu quero uma catedral Definitivamente Ok Esse crossbond Eu não vou passar Você também passa Só para ficar de olho Ali no que está acontecendo Com você Não Na verdade Aqui O que eu estou construindo aqui Stoneworks Teria zilhões de outras coisas Mais interessantes A serem construídas aqui Inclusive a coetuto Lighthouse Shrine Stoneworks não é tão interessante assim Tudo bem Já está aí Eu não vou parar Isso Comida aqui Não está nada legal Isso é a verdade Preciso de algumas fazendas Aqui Ok 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 Hum Deixa eu dar uma olhada Aqui em Paris Oito turnos Para um Great Scientist Great Scientist São extraordinários Provavelmente Eu vou plantar ele Muito provavelmente Aqui cresceu Mais uma borda Que está ok Vou passar Isso aqui Ok Próximo turno Acho que tudo Que eu queria fazer Eu já fiz Endgarden Legal Você eu vou passar Você eu vou passar Você também Você worker Comece a pegar isso aqui O mais rápido possível É Eu acho que eu preciso correr Eu estou na planície Isso é ruim É Definitivamente Eu preciso correr de você E eu não consegui pegar Esse maldito Acampamento aqui Que está ok Eu vou Valeta não me odeia Pelo menos Aqui está o Ken Great Merchant Acho que eu vou embarcar Essa unidade Ah Você está me atrapalhando Valeta Eu vou passar por dentro De você de novo Olha agora Supere Você consegue superar isso Aqui Como que somos? Fulto que eu não me dei Um 15 Está extraordinário Vou construir mais um Chateau Não Esse aqui é um ótimo lugar Para Vamos com o Chateau mesmo Eu iria poder ser Aqui também Eu iria ter construído Um Chateau aqui E não aqui Para Ou seja Paris Notre Dame Uau Deixa eu dar uma olhada De novo No Demographics Aqui Como que estão os soldados 46 mil E estou abaixo da média Eu vou com alguns soldados Eu vou com mais um Knight Porque Knight são muito bons E provavelmente depois Com o Crossbowman A produção aqui de Paris Está muito boa Pride and Press Finalmente Nova Era Ok Você Passe Você passe Você passe Quem são vocês? Incan Ok Vou ir para cá Você faça Uma estrada aqui Essa caravana Acho que eu estava com um comércio Aqui Embaixo Eles querem Dice Você tem Gemas Deixa eu dar uma pensada Aqui Poderia levar comida Para Lyon Não seria ruim Ou mesmo para Braga Também não seria ruim Eu acho que eu vou Levar Comida para Braga É Eu acho que eu vou fazer isso Braga Ajudar lá a crescer um pouco Próxima coisa a se pegar Eu acho que eu vou com Um Gunpowder Steal primeiramente Ok Ah sim Costuma virar meu amigo 2 Spice Invalid Eu sei O que vocês querem Natural Wonder Está ok Isso aqui é Perfeito Próximo turno O que? Swordman Maldito Sério Tem esse cara aqui Te atacando E você resolve Atacar a mim Será que é legal isso aí Eu acho que eu vou ter que Eliminar esse cara aqui Primeiro Produção Aqui eu vou querer Outro Um zoológico Que seria Preciso de um workshop Já falei isso algumas vezes Mas eu vou novamente Com um crossbowman Na verdade eu vou com mais um knight Aqui Ok Você eu quero uma estrada aqui Você venha Deixa eu pensar São duas Aqui são É De qualquer forma São duas Você venha com uma Estrada aqui Você passe a vez Você crossbowman Venha pra cá Ah Na verdade eu poderia Começar a colocar esses caras Aqui Em Braga Você passe a vez Ok Próximo Rague a Sofia Em Medcastle Alguém me denunciou Não Na verdade expirou Não somos amigos mais Com Mogadchu Isso é ruim Isso é bem ruim Ok Whatever Produção Em Lyon Em Lyon Agora eu quero O Wals Primeira coisa que eu quero ali Esse crossbowman Eu Também Deveria Não Esse crossbowman Eu não vou deixar ele aqui Por enquanto Você também Você Eu preciso Atacar isso aqui Começar a atacar isso aqui Você Eu vou passar Ok Próximo turn Em algum momento Vamos ter guerra Open borders Com Gengas Khan Ok Pode passar Gengas Khan Não me importa Gengas Khan agora gosta de mim Legal Infelizmente Ele só tem Dice Dice eu estou pegando agora Então Não me interessa Promotion Road Ok Esse Knight também Eu vou trazer pra cá Você vai ficar aqui Você também Você vai continuar Atacando isso aqui Ok Produção em Braga Braga tem muita coisa A fazer Primeiro eu quero Uma Granary Depois um Shrine Na verdade Vamos com a Shrine Primeiro Ah não Vamos com a Granary Primeiro Depois um Aqueduct E depois Um Monumento Tem muita coisa A se fazer ainda Você passe a vez O computador é horrível Nisso Paris Cresceu aqui Perfeito Ah O pacto com o Gengas Khan Silver pro Gengas Khan Ok Ah Ok Legal Perfeito Ah Eu gostaria De vender Silver Tem ninguém que quer Isso aqui é Marble Citrus Isso aqui é Marble Isso aqui é um monte de coisa Vamos ver se não tem alguma coisa Que eu possa te vender Eu só tenho um de cada Então não posso te vender Ok É Então Eu só lamento A única coisa que eu posso vender É Silver E ninguém está interessado Em Silver no momento Ok Próximo turno FPS Não é muito minha praia Eu confesso Ah Become To To Beer The Situation I can't be resolved In the battlefield Do you enjoy me? Ah Não Não tem interesse Se vira Boa sorte Gengas Khan É meu amigo É o único verdinho Aqui comigo agora Silver por dois Iron Ah Não Por um Cooper Então Só lamento Se vira Por Horst Pô Gengas Khan Ele é Dice Então vai Ok Um pelo outro Vai aumentar Por agora Já já Eu vou terminar Essa plantação aqui Eu acho que até Agora Esse turno É Não Ainda faltam alguns turnos Mas ok O Paris cresceu O Paris crescer É sempre uma coisa boa Certo O Cara Foi trabalhar onde? Aqui Ok Pode continuar trabalhando aqui Sounds good to me Esse work Continua Fazendo isso aqui Você passa a vez Você passa a vez Você Eu quero destruir isso aqui De uma vez por todas Dá Desconectado Perfeito Com quem? Com Yelevan Legal Quanto que tá So friendly aqui Com Yelevan Eu poderia Comprar Ah Eu preciso de mais um pouco Ah Ainda não Holy crap Quanto que eu preciso Quanto que Esses malditos Tem Mais seis de cultura No próximo turno Eu consigo Ok Ok Perfeito Uma unidade Você venha Pra cá Eu preciso de uma estrada Aqui Você venha pra cá Eu preciso de uma estrada Aqui Você passe a vez Próximo turno Ahn É É bem isso Na hora que ele tá feliz É Ele quer Acabar comigo É bem isso Você Destruir isso aqui De uma vez por todas No próximo turno Eu vou pegar aquilo lá Ahn Esse work Eu preciso de uma road Aqui Você Eu também preciso de uma road Aqui Você passe a vez Pesquisa Ahn Eu vou com gunpowder Com certeza Ahn É Eu sei Eu gastei ali Porque eu pensei que eu ia pegar Eu acabei lendo errado aqui Eu pensei que eu ia pegar Yerevan Como Como aliado Mas acabei não pegando Whatever Acontece Vou começar a produzir dinheiro Já já Assim que O banco estiver pronto Você Venha pra cá Ok Finalmente eu peguei isso aqui Você Passa a vez Você Venha Pra cá Farm Aqui Talvez uma fazenda aqui Não seja ruim Ok Ahn Braga Já cresceu mais um Isso é legal Talvez eu devesse começar a olhar Pra esse peixe aqui Não Ele tá trabalhando na Dai Perfeito Sem problema A Dai é uma boa coisa Se trabalhar Tá crescendo Aqui O que é legal Ahn Ok 50 de influência Com valeta Ele Eu preciso de mais quantos Onde está São os friendly Apenas Mais 23 Tá bem longe ainda Great scientist I like Eu venha pra cá E Espere aqui Espera aqui Você Eu Vou ter que te embarcar Aqui Normalmente Vem pra cá Que eu vou te embarcar Ali Se você passa a vez Oh Nononononono Esses Whirls Eu quero fazer alguma coisa Com eles Vem pegar isso aqui Mas é possível Ahn Esse Crossbowmen Barrage Você vai vir pra cá Também Ahn Meu Deus O Great scientist Nasceu em Orleans Eu quero te plantar aqui, definitivamente Produção em Paris Eu adoraria um Oxford University Mas Braga não tem uma universidade Eu deveria comprar uma universidade lá em Braga agora Pra isso serviria o dinheiro Eu acho que eu vou com mais algumas unidades aqui então Teatro Global Ah, Torre of Pisa Definitivamente Produção de Lyon Lyon Writer's Guild seria extraordinário Eu sinto que eu preciso de uma Writer's Guild Mas por enquanto eu vou com... Marketing aqui também seria muito bom Porque eu acho que eu tenho alguns tradeholds saindo daqui Mas primeiro eu vou com um workshop aqui Definitivamente E Braga Eu preciso de uma library O mais rápido possível Eu preciso comprar essa library aqui de alguma forma Ok, você cresceu Você foi trabalhar aqui? É isso? Não, você está trabalhando... Estou trabalhando aqui na verdade Ok O crescimento aqui está legal Vai aproveitar, ok Próximo turno Esse Knight Fiquei somente esperando aqui Perfeito Nós já iremos atacar os malditos Mais um cara aqui Você venha pra cá Ok Esse crossbow me espera Você espera também Você eu quero te embarcar Na verdade Embarque Aqui Você worker Venha Pra cá Pra Lyon Você já construiu aqui Venha pra cá Você crossbow me passe Você Knight passe Produção em Orleans Seria extraordinário Seria extraordinário ter cavalos aqui Que pena que não temos Box Não seria ruim Vamos com o workshop aqui primeiro Primeiro workshop Estamos bem de felicidade Que isso está ok Vou dar uma olhada no demográfico de novo Soldados 58 mil Estamos em quarto ainda Isso é ruim Vamos ver mais alguns soldados Próximo turno Passbow man Knight passa Você Venha Pra cá Você eu quero uma estrada aqui Você passe a vez Você passe a vez Passe a vez Você eu quero uma estrada aqui Você eu quero te plantar aqui Definitivamente Deixa eu ver O que que eu vou tirar Pra pegar aquilo ali Daqui E aqui Aqui Ok Tem mais um cara livre Deveria Vim pra cá mesmo Preciso de produção Na verdade nem aqui Quero irá com mais produção Que isso É Vamos pra cá então Ok Perfeito Seu crescimento está bem bom Ah Missionário Que você está falando Golden Age Yeah baby Yeah Ok Eu Poderia Somos friends Já já Eu vou ter essa Influência que eu preciso Quantos turnos Mas O que Ah O líder tem 427 Eu não vou conseguir Isso tudo De cultura Isso é ruim Isso é bem ruim Isso é bem ruim O jeito era comprar Aqui Eu acho que eu não vou comprar O Nerevan Eu vou simplesmente Gastar esse dinheiro Primeiramente Comprando nossa library Aqui Porque Preciso da library Depois da university E depois Que eu vou conseguir Alguma coisa Enfim Você passe Você passe Você passe Você passe também Esse night passe Alguma coisa Com fé Isso é legal Alguma coisa Embraga Que eu posso Comprar com fé Não Porque a minha Fé Não está Expandida Para cá Certo É Exatamente Talvez Eu devesse Comprar Um missionário Se não me engano É um missionário Mesmo E Não Eu vou com a Catedral Aqui Catedral É tão melhor Eu 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 Não sirvo Para Teatro Global Ou Tem alguém Investindo Forte Em cultura Interessante Isso Nossa produção De cultura Não está Ruim Está com 50 Interessante Ok